Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Bebop Red. Hoje a aula é apenas comigo, então eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você? Nossa missão hoje é aprender coisas que existem nos aniversários em inglês. Vamos começar com balões, aqueles que fazem parte da decoração e que a gente gosta de estourar quando a festa acaba. Você pode repetir comigo? Balões, balões. Isso mesmo, balões. Você gosta de balões? E aquele chapéu de festa, um pontudo, como será que dizemos ele em inglês? Party hat, party hat. Party significa festa e hat, chapéu. Repitam comigo, party hat. E agora vamos para alguns presentes que você já aprendeu como se diz. Você lembra o que significa doll, boneca, good e ball? Eles são parecidos na hora de falar, mas são diferentes. Doll, boneca, ball, bola. Chegou o momento principal. O que não pode faltar em uma festa de aniversário? O bolo, né? Bolo em inglês se diz cake. Cake, cake. Repitam, cake. E as velas que a gente põe em cima do bolo, em cima do cake, nós chamamos candles. Candles, velas. Tudo certo. Agora você já tem um pouco mais de conhecimento sobre festas de aniversário. Mas ainda está faltando uma coisinha. Os parabéns para você. Vou colocar aqui um áudio da vez que a gente cantou parabéns para você, para a outra Pró, Pró Maria. Vamos ver? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Legal, né? Agora vamos para a tarefinha, homework, para fixar o nosso aprendizado. Na atividade da página 28, é um jogo dos erros. Você vai procurar na segunda foto as quatro diferenças da primeira. Quando achar, você vai dizer o nome dos objetos. Depois, vai pintar o balão de rosa. Já na página 29, você vai colorir o bolo que mostra a sua idade. Depois, vai dizer I am four, se você tiver quatro anos. Ou I am five, se você tiver cinco, por exemplo. Por hoje foi só. See you, babies. Bye, bye.